Aqui gente, esse aqui é um pé de marmelada que nasceu depois que eu saí daqui, depois que eu saí daqui. Então, isso aqui é a terra natal dos meus filhos. Todo mundo nasceu aqui. Aqui é um pé de marmelada também. Aqui é um pé de marmelada, depois que para ali, eu vou mostrar para vocês, aonde era o caminho da fonte. Aqui, a fonte que a gente fala para quem não sabe o que é fonte, é aonde a gente, é o corvo, aonde a gente faz tudo com a água. Busca a água na cabeça, assim, que eu trazia, de lá, dali, era naquele rumo ali, a estrada, ainda está o modelo aqui no chão, ainda está o modelo da estrada, passava para ali. Então, eu criei os meus filhos aqui, com essa dificuldade todinha. Aqui no YouTube já tem um vídeo explicando para vocês a dificuldade. É porque eu fico muito emocionada, o tanto que eu sofri aqui. Sou mãe de oito filhos, nasceu todos aqui. E aqui eu nunca tive uma cisterna, de jeito nenhum. Eu buscava água na minha cabeça. Do corvo lá, que era a fonte lá, muito difícil para mim. Eu podia estar no meio de ganhar menino, que eu trazia água de lá para tudo aqui em casa. E aí, daqui lá, 450 metros para chegar na água. E eu puxava essa água na minha cabeça. Claro que meu marido também me ajudava, o pai do meu menino me ajudava, trazia água. Todo dia ele buscava água lá também. Mas é porque era muito difícil. Então, a gente recordar o passado não é fácil. E tem muito tempo que a gente saiu daqui. Mas mesmo assim, a gente sente saudade da época que a gente morava aqui. Que a gente puxava, mesmo puxando água na cabeça, meus meninos. Tudo pequenininho. E eu trazia água para tudo. Para fazer comida. Para dar banho nos meninos. Lavava roupa lá também. No corvo lá. Não tem como eu ir lá, mostrar para vocês. Pois a margaça está muito difícil da gente ir lá. Porque senão a gente ia lá e mostrar para vocês. Então, tinha esse pé de manga. Quando eu cheguei para cá. Vou até botar a mão aqui no pé de manga. Esse pé de manga aqui. E o surtinho. Aqui, onde vocês estão vendo, bem aqui. Era uma furtinha aberta. Onde guardavam as mãos de pilão. Que o pilão ficava aqui para pisar arroz. Aquele pé de manga ali. Era muito fininho. Que o gato corria, subia nele. A ponta caia por lá. Batia no chão. Em derriar. Com o peso do gatinho. Então, era pouco pé de manga que tinha aqui. E agora, tem esse tanto de pé de manga. O ano passado, eu falei para o seu Fausto. Que eu ia comprar isso aqui dele. Ele falou. Ah, é? Eu não estou sabendo. Mas a gente estava brincando. E agora, o seu Fausto não existe mais aqui junto com a gente. Mas, que Deus nos abençoe. Aquele pé de manga ali. Eu vou lá. Vamos lá, Felipe. Quero mostrar para vocês. O outro pé de manga. Porque aqui, a onda está caminhada. E você tirou tudo cheio de pé de laranja. E de pé de lina. E de pé de lina. Então, é muito fininho. Mas aí, acabou tudo. Tem uma banda. É uma doença. Nos pé de laranja. Nos pé de lina. Esse pé de manga aqui. Vamos ver a grossura que ele é. Já existia esse pé de manga. Em 1978, já existia esse pé de manga aqui. Esse pé de manga. A grossura dele. E a altura que ele é. Era esse daqui. Aquele mais dali também. Já existia. Bem fininho. Mas existia os pé de manga. Então, é emocionante. Que a gente já morou por muitos anos. Achei, eu dei por muitos anos. E mesmo em uma história aqui. Aí, tem esse outro pé de manga bem fininho. E foi, agora só existe o pé de manga. As outras plantas, esse pé de manga. A grossura dele. Em 1978, já existia esse pé de manga. É um pé de manguita. A gente conhece isso aqui como manguita. Então, aqui tem manga comum e tem manguita. E tem manga, aquele pé de bem ali. Que é de manga diferente. Mas não, porque ela é manga. Eu me esqueci. Sabina. Manga sabina. E tem também outra manga diferente aí. De um pé que tem para ali. Dava uma manga redonda. Uma manga durinha. E eu estava dizendo que era manga pipi. Eu não sei se era manga pipi. Mas essa daqui é manga sabina. Esse pé bem fininho. É de manga sabina. E eu quero mostrar para vocês. Ainda que tem. É... A massa que tem a ponta. Ainda é isso aqui. Ainda é isso aqui. Aqui, ó. Aqui a gente ia para frente. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vim aqui para mostrar para vocês. Como eu vim para o tocantinho. Então, eu vim aqui. É... Mostrar para vocês. Aonde... Que eu ganhei meu suí tudinho. Como eu nunca fiz um pré-natal. Não sei nem por que é isso. Mas... Não sei como é que faz pré-natal. Nem nada, né? Aí eu... Então, eu vim aqui mostrar. Que aqui é a terra natal do meu suí. Tudinho. Aqui o pé de mão. O caminho da fonte aqui. Eu não vou mais para frente. Porque está muito... Muito fininho. Mas ainda dá para ver alguma coisa bem aqui. Ainda tem como vocês verem. O modo do carreirinho. E aí, ó. Aí a gente ia para lá. Que era o caminho da fonte. Que a gente fazia não sei quantas vezes no dia. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Quero mostrar para o Brasil. É... Como é a gente... Quando eu casei, eu tinha 17 anos. Como eu já falei no vídeo aqui no YouTube. Eu tinha 17 anos. E... Meu marido tinha 24 anos. Então... A nossa vida foi aqui. Porque ele já tinha... Essa terra aqui. Não era escriturada. Mas aí, quando ela foi escriturada. Foi escriturada no nome de nós dois. E... E é isso que eu quero mostrar para vocês. Para o Brasil e o mundo. É... A dificuldade que a gente passa. Muita dificuldade, às vezes, para criar o seu da gente. E... Às vezes, a gente nem valor não tem. Mas... Eu espero em Deus. Que Deus me abençoa muito. Meu canal vai ser monetizado. Para eu me ter o meu dinheiro. Que eu nunca tive na minha vida. Deus vai abençoar... Deus vai abençoar... A minha vida. A vida de vocês todos. Que está... É... Que vai assistir meu vídeo. Então... Deus vai abençoar nós todos. Que... Que vai dar tudo certo. Quero falar para vocês. Que se vendo aqui, é um pé de cagaita. Porque eu estou falando... Eu estou falando as coisas do cerrado. Porque eu sou da roça. Eu nasci na roça. Me criei lá. Sempre trabalhando na roça. E... Casei. Vim morar na roça. Nunca... Toda a vida fui morar na cidade. Depois de... Porque eu já tinha... Começou e tudo criado. Já era avó. Aí... Quando eu fui morar na cidade. Mas... Eu peço a Deus... Que Deus abençoa. Que o YouTube... Veja... Os meus vídeos... E monetiza o meu canal. Para mim... É... Ter o meu dinheiro. Assim como todos têm. Eu peço muito a Deus. Para que Deus me abençoa. E abençoa nós todos. E um beijo para cada um de vocês. E... Que vai assistir meu vídeo. Aqui no YouTube. E... E é isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu não moro aqui mais no Tocantins. Eu moro lá no Goiás. Fica muito longe daqui. Eu moro em Caçu, Goiás. E aí... Eu vim aqui. Porque eu tenho minha filha que mora aqui. Ela que está filmando para mim. E... Como eu falei. Que eu vou voltar só quando os piqui estiverem maduros. Para me levar. Porque a gente foi criado fazendo isso aí. Aqui... Nessa fazenda aqui. Aqui é a fazenda Sucuri. Então... Que é a terra natal dos meus filhos. Aqui a gente comprava um quilo de soda. Catava piqui por aí. Fazia o sabão para poder ter sabão. E é um sabão muito bom. Sabão para lavar roupa. E eu... Esse ano... Esse ano... Eu vou ver se eu faço menos de um quilo de soda. O sabão de piqui. Para mim... Fazer o vídeo e mostrar para vocês. Tanto que fica muito bonito o sabão de piqui. E fica todo mundo com Deus. Um beijo no coração de todos. Que Deus nos abençoa. Que o YouTube veja... A minha situação. E veja... Que eu preciso que o meu canal seja monetizado. Eu peço encarecidamente... Que o YouTube monetize o meu canal. Para... É... Eu ter o meu dinheiro. Quando eu quiser vir aqui no Tocantinho. Porque toda vez que eu venho... Minha filha que paga a minha passagem. Eu não tenho dinheiro. Aí... Até quando eu precisar vir aqui no Tocantinho. Ver ela. Ver meus netos. É... E não é só aqui no Tocantinho. Que tem os outros que moram também no Mato Grosso. Em Paraíso. Também em Tocantinho. E no Mato Grosso. É... Tem também que moram lá na Confresa. Tem Goiânia também. Lá em Trindade. É... Em Divinópolis tem meu irmão. E assim por diante. Então a minha família. Meus filhos são esparramados. E... Os meus irmãos. Também. Que nós somos pouco irmãos. Porque faleceu um ano passado. E... Agora nós somos só em quatro. Tem um morando em Divinópolis. Outro mora em Canandos Carajá. E eu moro no Caçu Goiás. E o José. Que é meu irmão. Mora lá no... Na... No Mato Grosso. E é isso aí. Um beijo no coração de todo mundo. Que Deus nos abençoa. Muito, muito, muito. Que Deus nos abençoa. Tchau. Tchau.